E olha, semana passada choveu pra caramba, final de semana ficou meio esquisito, meio lá, meio cá. E essa semana, hein? Hoje começamos a semana no período da manhã, eu pelo menos notei que o tempo estava meio fechado, carrancudo. Ao passo que a manhã foi passando, o sol foi se fazendo presente. Mas será que vai dar instabilizada ou a gente vai continuar com aquele chove no molha? Kelly Martins, conta pra gente, por favor, minha querida. Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, realmente a chuva começa a se afastar da região leste de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, o céu amanheceu parcialmente nublado e há, sim, probabilidade de pancadas de chuva em três lagoas. Mas essa chuva não tão volumosa como nós registramos desde a semana passada. Hoje o sol apareceu no meio da manhã. Inclusive, acho que nós temos algumas imagens registradas aqui em Três Lagoas pela manhã. Temos aí, produção, algumas imagens? Não? Ok. Bom, nós vamos daqui a pouquinho mostrar como que está lá fora no ao vivo. Então, quando o sol apareceu pela manhã, foi deixando o tempo um pouco mais abafado e elevando, é claro, a temperatura. Então, o volume de chuva começa a diminuir a partir de hoje na região leste do estado e praticamente todas as regiões e a temperatura se eleva. Aqui em Três Lagoas, a mínima pela manhã foi de 21 graus e a máxima prevista para hoje é de 32 graus nesta segunda-feira. Para a terça-feira, temperaturas sobem. Confere comigo aqui no painel esse cenário dos municípios aqui da região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, a mínima prevista para Três Lagoas amanhã é de 20 graus com uma máxima já de 33 graus. O município de Paranaíba, mínima de 19 com uma máxima de 32 graus. Já a parecida do tabuado, a mínima de 21, máxima de 30. Temos também o município de Inocência com uma máxima de 32 graus e água clara aí junto com Três Lagoas, 33 graus de máxima. Ao longo desta semana, há possibilidade sim de pancadas de chuva, justamente porque a temperatura se eleva, provoca essa instabilidade típica do verão, como nós sempre falamos aqui, e há pancadas de chuva. Só que essa chuva já não mais tão volumosa como nós registramos nos primeiros dias do mês de fevereiro. Esse volume está previsto, sim, para o mês de março. Agora, temos que nos preparar para uma prevista estiagem que começa aqui no estado de Mato Grosso do Sul e o calorão, tempo apafado, prevalece. Mas vamos saber como é que está lá fora, neste momento, nesta segunda-feira, aqui em Três Lagoas. Você que nos acompanha por imagens, pela rede social, também pelo nosso portal RCN67, confere comigo aí, Rua João Silva. Olha só, bem tranquilo neste primeiro dia da semana, primeiro dia útil, segunda-feira. O céu agora já está um pouco mais nublado, conforme no meio da manhã, amanheceu nublado, depois o sol apareceu, agora nublou de novo, indicando essa possibilidade de pancada de chuva no período da tarde. Temperatura, 29 graus nesta segunda-feira. O climinho ainda está agradável, mas está um pouco abafado ainda, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Eu continuo por aqui, te convido a continuar com a gente no TVC agora, porque já já voltamos.